Música Boa noite, gurizada do YouTube Não, 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 cara Estamos aqui na inauguração Na inauguração da Baidoubi Loja de som automotivo Do irmão da Marcinha que está aqui presente Trabalhadora, Marcinha Meu amorzinho, Marcinha Está aqui o famoso arregão Que está baixado aqui Por que arregão, cara? Arregão? Porque tu desistiu Se entregou lá no hambúrguer Não acredito, cara Tu vai fazer um vídeo de uma hora me desafiando Eu não vou aceitar o desafio Não vai aceitar Não vou aceitar o desafio, cara A gente sabe o que a gente vai fazer, gurizada? A gente vai comer sushi pra caralho E ele me desafiou no... E ponto, e ponto E ponto Me desafiou no sushi Para, meu, para Para de me desafiar qualquer coisa Não, é desafio agora Agora o bagulho é desafio, caralho Ah, meu Tá, é o seguinte A gente vai no chá de sushi Desafio de quem corre mais rápido até a esquina ali Peraí Tá, até ali? Ah, meu Não, até aquele... É tudo desafio, gurizada Não, vamos ver Algum bagulho tu tem que... Tu vai arregar no sushi, então Pode falar aqui pra brisada Correta é ali aonde, então Deixa eu ver, cadê a Marcia Peraí Vou chamar a Marcia ali pra filmar a gente Mas é pro meu filho Ah, meu, tu tem sorte que eu não achei a Márcia. Meu, para de levar a sério as coisas, meu. Senão a gente ia bater uma corrida ali pra ver quem é que ganha. Ó, meu, tá o seguinte, a gente vai fazer o desafio do futebol americano ou não? Vamos, meu. Tu tá confiante aí, né? Então? Tu que propôs o desafio, né? Não, mas... Não se esquece. Tu tá reiterando ele, tá bem confiante, vamos ver. Não, eu não sei, eu nunca cheguei a futebol americano. Tá cantando o Vitória. Tu acha que vai me dar uma umbrada e eu vou voar longe, né? Então a gurizada vai vir eu voando longe. Quanto tempo tu fez de futebol americano? Não sei, não sei. Agora não sei nada, meu. É, vamos ver, né? A gente tá vendo que a gurizada do Raptors, de Viamão, time de futebol americano, eles vão emprestar equipamento pra gente fazer o desafio. Como é que é o desafio, Edu? É, de teco. Teco? É. Tá mesmo, por causa do aparelho, a gente vai fazer pouca tentativa, né, meu Deus? Tá, vamos fazer algumas tentativas. Não, algumas não, só no máximo três. Três tentativas pra cada um derrubar o outro. Daí vem um correndo com a bola de futebol americano, e o outro intercepta e derruba, joga no chão, quebra um braço, uns dentes, e já era. Pô, e eu fraturei a canela, né, meu? Tem que pegar leve também. Ah, agora é mais isso, tu viu, né? Não, mas não tem nada, meu Deus. Não, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Só não pode ficar, fazer 10 tentativas ali, entendeu? Ah, não é? Tá bom. Tchau.